É por sua paquelo que está ansada E na sua tesina mais linda Oigo nani, eu não sei a falar Nossa, nossa, assim você te mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Não dizia, não dizia, assim você te mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu A junta da semana I que eu fui na tinta Eu, 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 eu Nossa, nossa, assim você te mata Ai, se te beba, ai, ai, se te beba Delícia, delícia, assim você te mata Ai, se te beba, ai, ai, se te beba Ne primo ridge No, essa, nossa, assim você te mata Ai, se te beba, ai, ai, se te beba Delícia, delícia, assim você te mata Eu aceito bem, eu aceito bem